Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? 21 horas, é hora de lives pra que eu te quero. Hoje, quarta-feira, uma live literalmente animal. Que pontualíssima nossa convidada, Juliana Camargo já está aqui entre nós. Irei convidá-la em 321. Dona Juliana, bem-vinda, boa noite. Lili da Aragona que está sempre com a gente, boa noite. Gente, como que está a semana de todos vocês? O som está legal, a imagem está ok. Ei, viva! Que coisa boa! Uma das lives mais esperadas. Ah, mentira! Sim! Mas é, a gente estava super ansioso. E hoje uma mobilização no grupo, no nosso formigueiro digital. Gente, hoje a live vai continuar, ninguém pode perder aí, o povo lá alvoroçado. Que legal, muito bom saber. Eu também estava ansiosa, porque eu te confesso que, como Juliana, é a minha segunda live. A minha primeira foi, enfim, eu sou uma grande amiga da Ellen Jabur, e ela, quando começou a fazer as lives dela, ela falou, vou chamar você pra contar a sua história, pra estrear. Então, essa é oficialmente a minha segunda live como Juliana, e não somente como institucional da Ampara, né? Ai, que legal! Mas isso é uma coisa do universo do empreendedorismo, que ele acaba se misturando, né? A Juliana é Ampara, a Ampara é Juliana, e por aí vai. É por isso que Ampara é uma lindeza, tem tanta energia, tanta verdade, tanta força, né? Eu sou suspeita pra falar, mas a Ampara é uma extensão de mim, né? Eu falo que não sei onde começa e não sei onde termina, porque é tão conectado, é tão uma coisa fundida com a outra, que não tem como separar. E é, lógico, a coisa mais importante da minha vida, assim, disparado. Ai, que bom, que bom. Olha só, Jul, vou te chamar de Jul, tá? Amigos próximos! Óbvio, óbvio, óbvio! Um dos costumes que eu aprendi quando eu cheguei em São Paulo, né? Não é só com as... não é todo mundo, gente, que você abrevia o nome, aquela coisa... É a naturalidade, ele é orgânico, às vezes rola quando você tem uma empatia, uma sintonia com aquela pessoa, é... Pau, bate e fronto, né? É isso, é muito bom quando isso acontece. E isso comigo realmente acontece muito, assim. Eu acho que isso é de gente que é muito extrovertida, né? Que tem mais tendência de falar italiana, né? Fala, 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 tem a descendência italiana. Eu falei da gesticulo. Ainda tem uma amiga minha que ela fala assim, você tá do lado, você dá uns tapas, assim, do nada, né? Ai, que delícia! Corpo fala, né, Juliana? Corpo fala, né? É isso, é isso, corpo fala. É isso aí. Ó, exemplo que o nosso formigueiro está aqui. E vamos ser assim, viu, minha querida? Os amigos aparecem, a família também. Mãinha já está aqui, a dona Help, é minha mãe que é dona Socorro. Ela me faz o Instagram Help. Cheiro, maninha. Oi, dona Socorro! Oi, Jorge. Ó, Jorge. O nosso veterinário, que é responsável técnico da Ampara Silvestre. Ai, que legal. Boa noite, Jorge. Parabéns pelo seu trabalho. Vários amigos todos aqui, ó. Feito formiguinha, já entrou de cara, ó. Ampara é realmente animal. Tá bom, tá escrevendo aqui. Então a gente vai ficar nesse bate-bola com os amigos, você vai explicar tudo sobre Ampara, essa conexão que você tem. Só que antes, dona Ju, eu começo dando a introdução de por que aconteceram essas lives na minha vida, tá? Porque eu não sou um comunicador, eu faço comunicação, essa é a diferença. Eu, como diretor de cena e roteirista do mercado da comunicação, que eu gosto de falar da economia criativa, porque a gente atua em várias frentes, né? Em várias áreas, o início da pandemia, pra nós que somos eternos trabalhadores do mercado freelancer, quem é criativo sabe disso, foi muito difícil alinhar, né? A ansiedade das pessoas, realmente os freelancers ficaram da noite por dia sem oportunidade de trabalho, mas assim, sabemos que era necessário e tinha que ser feito, né? E eu pensei, como é que eu vou conectar essas pessoas que estão em casa, gente? São tantos, eu tinha três grandes filmes, só nos filmes de umas 150 pessoas envolvidas, já sei. Vou fazer umas lives e vou trazer os comunicadores, vou trazer agência, vou trazer criativo, vou trazer as pessoas da técnica e vamos mobilizar, vamos florear esse mercado de esperança, de energia positiva, pra ver o que acontece. E foi assim que eu cheguei a esse número, nessa pandemia, nessa live, feito formiguinhas, com a dona Juliana Camargo, olha o número ali em cima, número 95. Ai, que demais! Uau! É, Juliana, porque a gente acredita que frequência e relevância é uma ótima receita pra você tocar o coração das pessoas, com propósito. E olha quanta, quanta gente legal veio aqui e o que eu tenho mais orgulho de falar. Todas as pessoas maravilhosas, viu, Ju? Mas as mulheres com suas histórias, agora olha isso aqui, a quantidade de mulheres, essas lives tomadas por mulheres incríveis... Girl power total! É, que vão resolver essa bagunça feita por nós homens, né? Eu não tenho como negar e nem discordar. Sim, minha querida, porque quem vai organizar a casa dessa bagunça, ó, são mulheres como Patrícia, como a Tata Calu, lá do Xingu, entendeu? Com Michelle. Então, pessoal, essas lives, elas acontecem pra gente falar e chegar até as pessoas com isso aqui, ó, feito formiguinhas. Tá bom? Muito legal, inclusive, a iniciativa de vocês, né? Ah, dona Elis, né? Formiga mãe! Formiga mãe! Formiga mãe! Formiga rainha! Formiga rainha, que vai agregando, vai agregando e de repente, quando você olha pra trás na fila... Minha amiga, a fila tá grande. É uma fila de amigos, que nós somos um grupo de amigos liderados por essa formiga rainha, dona Elis, que tá aqui na live, né? Uma pessoa, quando você chega perto dela, você não precisa de face shield, não, você precisa de óculos escuros. É muita luz. É muita luz. Que nem tu, a mesma coisa. Aí, ó, a ideia dessa mulher de juntar esses amigos e montar esse projeto é o seguinte, ó, pessoal. R$41,70, você alimenta uma família de cinco pessoas durante dez dias. Café da manhã, almoço e jantar. Café da manhã, almoço e jantar. Então, vocês que têm acesso e que podem ajudar, os que podem ajudar com outros valores, ajudem. Se podem apenas divulgar, divulguem, que vocês vão estar atraindo mais pessoas. Maravilhoso, é isso aí. E Juliana vai contar a história de vida, as inspirações dela, vai falar de amparo animal, que não tem nada mais rendo no mundo do que amparo animal, tá? E vocês em casa vão se sensibilizar e ajudar. Duas iniciativas que são incríveis, porque o amparo também precisa de você. Não, a gente fala sempre, não existem bons ou maus combates, né? A gente tem que encontrar a nossa causa e fazer isso. Se dedicar, dedicar que seja um tempo, dedicar que seja um recurso, né? Suas habilidades. Tem tantos projetos legais, tem tantos projetos que precisam dessas iniciativas. E aí, a gente juntos forma essa corrente do bem. Total, minha amiga. Então, explique pra gente. Não esconda nada quem é você e a sua linda e gigante amparo animal. Bom, ampara. Olha só que bacana. A ampara, neste domingo, completa 10 anos de existência. E quando eu paro pra pensar na história da ampara e como tudo começou, é algo assim que nem a gente acredita na proporção que isso tudo tomou. Éramos formiguinhas, assim. Éramos, tipo, né? A gente muito independente e apaixonadas por animais, querendo cada uma fazer alguma coisa pra mudar a realidade. Porque se você parar pra pensar, né? Eu vou até bem pouco tempo atrás. As pessoas não consideravam outras causas além da causa humana, né? A questão ambiental, a questão animal, ela é muito recente, assim. Ela tem sido... Eu acho que, aos poucos, as pessoas vão ampliando. Ai, o Alisson, como eu amo. Meu Deus, tanta gente legal. E aí, eu acho que isso é uma evolução de valores. Tem muita gente que fala, poxa, mas isso é uma inversão. Não, ao contrário. É uma evolução. As pessoas, elas estão ampliando a sua consciência. Elas estão passando a considerar, né? O seu semelhante, que não necessariamente, né? O ser humano, mas outras espécies, com sua devida importância, com respeito. Então, eu acho que as coisas estão melhorando e muito. E nessa tendência veio o ampara animal, né? Eu vou dizer que a gente nunca pensou pequeno. Quando ampara é uma sigla, né? Tem muita gente que não sabe. É a Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados. Mais uma vez, é girl power total. A mulherada presente e realizando, assim. Transformando a realidade de muitos animais. E, consequentemente, também, lógico, de muitas protetoras que são cadastradas. Porque, quem não sabe, a Ampara é uma ONG mãe que capta recursos e ajuda outras organizações. Ajuda outros abrigos. Outros protetores independentes. Quando a gente nasceu, a gente não sabia o que a gente ia ser exatamente, né? Porque você começa e você começa a atuar pontualmente. Você aí, então, vai experimentando. Vai vendo de perto a situação. Porque, no início, é um ideal, né? É algo que você imagina e você quer colocar em prática. Mas, quando você consegue ter dimensão do problema em si. E atuando, né? Vivenciando ele, aí você tem uma realidade que é sem interferência, digamos assim. Que é o que existe de fato, né? Quando a gente percebeu a problemática da proteção animal e a gente viu que era uma coisa muito grande. Que a gente trabalha com um número de cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Que tem muitos protetores independentes que não tem o que comer. E muita gente que faz esses trabalhos de retirar animais das ruas. E muitas vezes não sabe nem como agir, né? Eu falo aqui de todas as causas, Hugo. A causa mais informal é a causa animal. Porque as pessoas, elas não necessariamente sabem o que fazer. Eu digo como agir profissionalmente. Elas só amam os animais. E aí, elas vão pegando e cuidando e fazendo como elas podem. Mas ninguém... A causa, de uma forma geral, eles não pensam em se profissionalizar. Em criar um CNPJ. Em se organizar. Porque são pessoas muito simples. Que normalmente não tem o básico. Elas não conseguem, muitas vezes, ter algo para elas mesmas. E elas tiram do próprio alimento para dar para os animais. Então, muitas têm uma vida franciscana, literalmente. Que é uma que, quando você encontra... São pessoas que não conseguem dizer não. São pessoas que vão, no caso, absorvendo mais animais do que dão conta de cuidar. O próprio entorno identifica elas como pessoas que gostam de animais. Mas, ah, eu vou resgatar. Aliás, ela resgata. Ela gosta de animais. E as pessoas acabam abandonando muitos animais ali naquela porta, daquela pessoa. E é um problema de saúde pública, né? E a pessoa, com mais amor que ela tenha no coração, mais boa vontade, ela se torna uma refém, não é? Desse sentimento. Exatamente. É o que, acho que é o que é mais especial para ela, mas é o que a condena também, né? A condenar uma vida que ninguém merece ter, né? Então, muitas vezes, fala. Ai, tem um coração, ela é maravilhosa. Ela tem um coração enorme. Ela, nossa, ela não consegue dizer não. Ela pega um monte, muitos animais. Isso não é. As pessoas não olham além, né? Elas não conseguem perceber a vida que esses protetores têm. Então, aí, quando a gente percebeu isso, a gente falou, caramba, não vamos, então, ser mais um abrigo. Vamos, então, a Miriam, nossa querida, voluntária, maravilhosa, que depois veio trabalhar com a gente. Quando a gente percebeu isso, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa por elas, né? E aí, foi quando a Ampara começou esse trabalho de ONG Mãe, de captar e ajudar com ração, medicamento, vacina, atendimento veterinário. Então, embaixo do nosso guarda-chuva, hoje, Hugo, nós temos mais de 450 abrigos cadastrados. Uau! É muita gente, assim, são pessoas que... A nossa ajuda é um fôlego para o trabalho delas, porque são essas pessoas que retiram os animais das ruas. Caramba, maravilhosa! É isso mesmo. E dependendo do tamanho, os próprios animais não ficam bem, né? Total. Aí, ó, eu vou querer vir aqui, começar a mostrar aqui o Instagram de vocês, que é incrível, gente. Didático. Didático demais. Mas, porque quem não conhece a Ampara vai, pô, deu de cara no Instagram, já vai entender todo o processo e de imediato se apaixonar. Olha, posso colocar esse play aqui para as pessoas entenderem um pouquinho do que você está falando? Pode sim. Que eu achei incrível. Olá, eu sou Silvana Mitni e faço parte da Vila do Amigo. Sou protetora independente há 33 anos. E há 8 anos eu sou ajudada pela Ampara Animal. Ampara Animal ajuda muito nós protetores independentes. Elas nos dão ração, vacina, vermífugos, medicamentos, produtos de limpeza, nos ajudam com eventos de adoção e também com desconto em exames e até internação. Há um tempo atrás nós resgatamos uma cachorra atropelada, muito doente, e ela só foi salva porque Ampara Animal nos ajudou com a internação. Agora há pouco resgatamos 12 pitbulls e maus tratos. E Ampara Animal nos dou toda a medicamento, toda a medicação que era para o tratamento deles. Segue a rede social do Ampara Animal, o Ampara Animal não pode parar. Nós protetores animais precisamos muito do amparo do Ampara Animal. Muito obrigada. Tem depoimento mais tocante, mais real que esse? Olha que incrível. Essa campanha é incrível, incentivando uma companhia nesse período de quarentena. Todo mundo precisa de um animalzinho. Claro, nem pensar em adoção por impulso, porque esse é um dos nossos medos. Mas como a pessoa tem mais tempo, ela consegue trabalhar melhor essa adaptação do animalzinho em casa, porque exige tempo, exige dedicação. Quem traz um animalzinho para dentro de casa sabe o quanto eles precisam dessa segurança para eles se sentirem membros da família, digamos assim. Que incrível. E pessoal, para vocês conhecerem, quem não conhece, está aqui ó, Ampara Animal, tá? O Instagram que é incrível, tá bom? Vocês vão poder entrar. Durante a nossa conversa, a gente vai navegar aqui hoje até as 22 horas. Gente, olha essa foto. Não, não dá para aguentar. Não dá. Não dá. Esse penacho na cabeça, a coisa mais linda do mundo. É, é demais, é demais. Aí me diga uma coisa. Ampara, já surgiu ONG ou foi uma necessidade de se tornar tão exponencial rápido? Desculpa falar rápido, mas não é rápido, tá? É que assim, com muita velocidade. Foi. Às vezes as pessoas não entendem, acham que rapidez é do dia para a noite e não é, gente. É velocidade, agilidade. Olha, eu vou dizer para você que a gente, desde o início, a gente, quando a gente teve um nome, a gente já falou, vamos fazer um estatuto e vamos criar um CNPJ. A gente, tipo, já quis começar profissional. O nosso corpo diretivo, né, o nosso estatuto, começou com voluntárias que a gente falou assim, tá, a gente tem uma voluntária que ela tem expertise em financeiro, a gente tem uma voluntária que tem expertise em marketing, a gente tem uma voluntária que tem expertise em jurídico. Então a gente começou já a pegar pessoas com habilidades diferentes, né, e aí vamos se unir, né, e aí automaticamente a gente falou, vamos começar a botar isso no papel, então, né, a Letícia, nossa colaboradora maravilhosa, como eu amo, meu Deus. E aí, foi muito intuitivo, assim, a gente queria ser profissional, a gente já queria fazer as coisas direitinhas, assim, desde o início, mas a gente, embora tivesse muitas ideias mirabolantes, a gente não imaginava a proporção que as coisas iam tomar, a gente não imaginava a proporção que a Amparo ia tomar, né, mas eu acho que foi muito, porque vocês do Formiguinhas vão saber dizer, porque muita gente acha que trabalho voluntário pode ser feito de qualquer jeito, sem comprometimento, etc. E essa foi uma das maiores diferenças, assim, um dos nossos maiores diferenciais, a gente realmente levava a sério. A gente botava a alma ali, a gente botava o sangue ali, sabe, era algo que a gente tinha, não tinha essa, a gente marcava, a gente tinha que arrumar um espaço na agenda, a gente tinha que arrumar um espaço na semana, porque nós tínhamos, né, uma agenda de programações que a gente tinha que cumprir, e a gente se dedicou pra caramba, eu falo que a Amparo é um case de sucesso no sentido de voluntariado, porque durante seis anos, praticamente, a gente funcionou praticamente com 100% de voluntariado, né. Quando os projetos começaram a tomar proporções muito grandes, foi que a gente precisou, né, começar a contratar pessoas e trazer gente pra ficar full time, 100% de dedicação, né, eu digo no período comercial, segunda a sexta, aqueles horários convencionais, porque os projetos realmente precisavam disso, demandavam isso, principalmente os patrocinadores, né, porque você tem que fazer uma série de contrapartidas, claro, tem muita gente querendo ajudar, mas você precisa profissionalizar a moeda de troca, você precisa oferecer algo pra eles que eles queiram, no caso, que eles consigam ser vistos ou que as pessoas saibam, né, o que aquela empresa ou aquela pessoa, ela tá fazendo, porque por mais que, claro, tem gente que ajuda de uma forma low profile, eu respeito pra caramba, mas tem gente que quer isso, né, que quer esse reconhecimento e tá tudo bem, né, tá tudo bem. Tá lindo! Né? Que possa servir de exemplo pra outras pessoas fazerem o mesmo. Licença, Ju, você sabia que eu sou um dos grandes defensores da cultura do low profile pra quê? Vamos contagiar as pessoas, as pessoas não vão se contagiar com a dúvida, elas não vão se contagiar com a... Ai, que legal, o fulano ajuda alguma coisa, mas eu não sei, sabe? Nossa, como é incrível! Eu tenho um grande ídolo na minha vida, eu tenho 40 anos, já não sou mais menininho e cresci muito naquele mito do herói, do Ayrton Senna, que era o cara que levantava a bandeira, tinha uma família muito privilegiada, beneficiada, que tinha muito dinheiro, ainda tem, e sempre, sempre tiveram instituições gigantescas financiadas por eles que ninguém sabia, só depois da morte do Ayrton, é que as pessoas descobriram, e essa política que eu não acho, que eu acho que, pô, por quê? Vamos impactar as pessoas, aquela outra pessoa que pode fazer um pouquinho, vai se impactar por esse cara que tá fazendo muito, e aí a gente vai se tornando corrente, 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 corrente. É isso, exatamente, fazendo com que as pessoas venham com a gente, a gente estendendo a mão e chamando, tinha, olha, eu vou te falar, tinha um evento, que eu falo que é uma grande perda, assim, porque ele não existe mais, ele se chamava ONG Brasil, como que funcionava? Era um grande pavilhão de exposição, onde as 200 principais organizações do Brasil tinham espaços pra montar seus estandes e expor seus trabalhos. E aí, essa exposição, ela convidava empresas pra levarem as pessoas, pra conhecerem esses estandes, passear pelo pavilhão e escolher, encontrar aquela causa que você tocava mais e, tipo, pegar essa causa pra chamar de sua, pra você fazer parte, pra se dedicar. Eu falava, gente, isso era muito incrível, porque tem muita gente que não sabe ainda, né, não se identificou com algo e a gente tem certeza que todo mundo tem uma causa que toca mais fundo, né, que emociona mais. E aí, no caso, esse evento, ele ajudava a gente a encontrar esse caminho, né, ele encurtava, digamos assim, esse link entre organização e voluntário, entre organização e apoiador. Então, todo mundo que chegava ali, ficava emocionado e se identificava com alguma causa e passava a se dedicar a ela, porque é isso que a gente precisa, né. O Brasil, infelizmente, tá num ranking muito baixo de voluntariado, né. A gente não tem a cultura de doar. Eu acho que o brasileiro, ele é muito desconfiado, porque eu falo que os bons acabam pagando pelos maus, né, porque tem muita gente fazendo um trabalho sério, tem muita gente fazendo um trabalho incrível, mas tem muita gente que tem pé atrás e fala, poxa, mas será que eu posso confiar? Será que realmente eu posso colocar o meu recurso aí, né? Então, infelizmente, tem essa questão que existe um movimento grande das organizações fazendo com que isso mude, né, que as pessoas comecem a contribuir, acreditar no social que o Brasil tem, que é muito importante por causa da omissão do poder público em muitas questões, né. Ju, licença. O poder público vem, há muito tempo, desconstruindo e deturpando a real, o real valor e papel das ONGs. Por quê? Porque as ONGs fazem o que eles não fazem. Então, essa política, mãe, essa política suja e escrotinha, suja e escrotinha, vem fazendo o quê? Ela vai desconstruindo, a ONG não funciona, não, a ONG é errado, a ONG divide o dinheiro e aí gera, sabe o quê? Um inconsciente coletivo, uma massa de manobra daquelas pessoas que não têm informação suficiente, não têm acesso à informação, né? E aí cria essa história, aí a ONG não presta. E gente, ONG é como mãe, literalmente, gente, a mãe ruim, você vê de longe, e você conta nos dedos, você sente quando vê. Então, as ONGs que não foram legais, elas não vão obter sucesso. Não duram isso mesmo. Não duram, não duram, vão ser descobertas. E as ONGs que ficam, que têm resistência, sabe, que tem um monte de mulher massa, tipo um amparo animal. E olha o que Karina escreveu aqui, tem que fazer ONG Brasil online. Amei a ideia, amei a ideia. É isso aí, tem mesmo. Eu acho uma boa. Criar espaço para as organizações colocarem, exporem seus trabalhos, e aí você acessa ali, né, conhece, amei, cara, vamos botar isso em prática. É isso aí. E o Feito Formiguinhas falou, é um trabalho feito com alma e muita dedicação. Apesar de fazermos um trabalho amoroso, o dia a dia precisa ser racional para tudo dar certo. em relação ao voluntariado, quando você falou, né? É verdade, é verdade. Essa é uma das nossas maiores dificuldades, né? Racionalizar a nossa emoção, porque quando a gente entra nisso, a gente é só emoção. A gente, tipo, é tocado por aquilo. Eu falo muito, a causa animal, ele é algo que me cega de tanto que eu amo, assim. É algo que é inexplicável. Deve ter, sei lá, alguma força maior que justifique, que explique o quão toca a gente, o quão sensibiliza a gente. Mas ela falou tudo, porque... Por que é tão importante a gente racionalizar? A gente não vai dar conta de tudo. A gente não vai conseguir abraçar o mundo. E muitas vezes a gente precisa escolher, a gente precisa parar, pensar, entender, tá? O meu tempo, mas o meu recurso. Qual é o melhor lugar que eu posso empenhar isso? Em qual projeto eu preciso dedicar? E eu vou ter que dizer vários não. E é muito doloroso dizer não, né? Para a Ampara, que hoje tem abrangência em 11 estados do Brasil, imagina, a gente recebe pedidos de ajuda todos os dias. E a gente consegue atender uma fatia, embora seja muito representativo, a gente consegue atender uma fatia muito pequena dessas necessidades. Então, é difícil para quem abre todos os dias, no caso das nossas mídias, né? Que abre todos os dias os pedidos de ajuda. E aí a gente tem que escolher. E aí a gente tem que optar. Quem é que a gente vai ajudar? Qual é o protetor que a gente vai apoiar? Então, assim, é... Nossa, Alecâmara, que honra! Meu Deus! Maravilhosa! Bem-vinda, dona Alecâmara! Efeito Formiguinha, te falando aqui, eu também. Dói demais, dói demais falar não. Meu Deus, a Cássia! Gente, não estou acreditando! Cássia foi minha diretora na Band, maravilhosa! Quantos anos que a gente não se fala! Amo tanto, morro de saudade! Ai, que bom! Pode parar nosso discurso, nossa conversa e falando com os amigos. Né? Porque, gente, tem história vindo daqui. Olha aqui, são 10 anos! 10 anos! 10 anos! E a gente vai começar a falar aqui dessa trajetória agora. Antes, posso ver esse videozinho aqui? Pode ser! Vou mostrar! Esmeralda! Coisa linda! Você acredita que esse perfil de gatinha... Porque a gente fala que se caminha de tartaruga. É muito difícil de ser adotado. É um perfil de animal que é muito difícil de ser adotado. Infelizmente, ainda tem muitas preferências pelo siamês ou pelo animal de raça, né? Ou para aquele que tem o olhinho azul, ou que é branquinho, etc. Então, tem alguns perfis que são difíceis. E deixa eu te fazer um... Ah, ó! A gente vai falar da Ampar. Agora eu tenho... Cara, eu tenho uma curiosidade para te perguntar. Pode perguntar. Você, minha querida, da sua história, da sua infância, adolescência, você era daquelas crianças que, enquanto você tinha aqueles amiguinhos, mala, aquela turminha que ficava querendo maltratar os animais, você era aquela que sempre estava com um bichinho, sabe? Tipo, o cara queria bater, eles queriam... Ah, e um pássaro, queria meter pedra no pássaro. Não, deixa o bichinho aqui. Ah, olha o gato, vamos maltratar o gato. E você era a da turma do... Conta um pouco, que dão diversas inspirações, esse amor pelos animais. Olha, eu vim... Eu falo que eu vim ao mundo em um lar sensível, assim. A minha família são pessoas que amam e que são muito sensíveis com animais. Não tem aquela coisa de distanciamento. Minha mãe, nossa, ela pega, beija, cheira, tipo, feliz, assim. E alimenta os animais da rua inteira. Eu me lembro muito do meu avô, que a gente tinha uma casa com quintal grande também, com muitas árvores frutíferas e de algumas crianças que tinham estilingue na época, né? Lembra que tinha muita gente que usava? Sim, sim. E o meu avô, nessa época, ele já ficava, tipo, imagina, super revoltado. Ele falava, de jeito nenhum, imagina que vai entrar no meu quintal pra matar passarinho. O meu avô era aquele que cultivava o ninho do passarinho. Ele era aquele que, tipo, tinha um cuidado, assim, que era muito especial. Ele já passava isso pra mim. Mas minha mãe fala que eu ultrapassei todos os limites, assim, todas as... o que a gente tinha já na nossa família de muitos gatinhos, né? Que naquela época não se falava em castração, em controle populacional, imagina. Então eram muitos filhotes que nasciam. E a gente ia cuidando, ia cuidando, ia cuidando. Mas ela fala que muito pequena, eu já arrumava briga. Eu tinha... é uma história que não é muito legal, assim. Mas eu tinha um vizinho que maltratava animais, que batia muito no cachorro e tal. Então, minha mãe, inclusive, fala que a ampara virou o que virou por causa disso, assim. Dessa história que é triste, assim, que eu passei quando era criança. Que me gerou um trauma muito grande de conviver, né? Porque era uma pessoa que era muro com muro e eu ouvia os animais. Eu ouvia constantemente esse abuso, digamos assim. E aquilo... minha mãe disse que eu enfrentava muito, né? E eu me lembro de um dia pegar um cabo de vassoura e brigar com o vizinho. Eu devia ter, tipo, seis, sete anos de idade. Ela fala que você não tinha nem tamanho. Na porta dele. É isso aí. E você foi enfrentar porque, desde muito cedo, eu já me revoltava, já me indignava muito com qualquer vida que pudesse ser maltratada. Então, acho que tem coisa que nasce com a gente, né? É muito engraçado isso. Tem coisa que a gente adquire e vai desenvolvendo, mas tem coisas que acabam nascendo com a gente. Muito legal essa história. Muito legal. Porque, ó... Talita! Boa noite, dona Talita. Aí, ó, o Feito Formiguinha escreveu aqui, ó. Ó, vou aproveitar pra dizer que Feito Formiguinhas tem uma proposta de ação conjunta com a Ampara. Isso, exatamente. Entregamos pra querida Alice e bora nos juntar pra fazer o bem. É isso aí. A Alice tá de férias. O projeto já tá com a gente. A gente quer fazer castração em comunidades, né? Um dos nossos principais pilares é justamente o controle populacional, porque a gente quer trabalhar na raiz do problema. Claro que tem outros temas que são super importantes, mas a gente precisa fechar a torneira. A gente precisa diminuir drasticamente o número de animais nas ruas. E o controle populacional é a medida mais eficaz. Então, a gente precisa propagar, a gente precisa promover, a gente precisa incentivar essa questão. Tem muita gente que tem preconceito. Fala, ah, eu vou castrar meu animalzinho, não sei o quê. Mas as pessoas não sabem que, inclusive, é bom pra saúde do animal. Que evitam uma série de doenças, como cânceres, tumores de mama, de próstata. Prolonga a vida do animal, deixa ele mais calmo. Ele para de marcar território. Então, tem muitas crenças ainda que a gente precisa se livrar, né? Porque, ah, precisa tirar a primeira cria, senão meu animal... Não, não precisa tirar a primeira cria. Isso é uma lenda, né? De fato, tem muitas coisas que as pessoas acabam trazendo de histórias do passado, de pessoas que contaram e adotam isso como verdade. Mito urbano, né? Ó, a Luca, do nosso formiguinho, está falando. É isso, corre aí, bora castrar nas comunidades. Valeu, Ampara. Eu vou querer mostrar agora uma das ações. Olha que coisa rica. Porque a gente fala, né? Que o Formiguinhas, ele está ali ajudando as pessoas de frente, né? Sendo ajudado pelas pessoas, porque o Formiguinhas nada mais é do que nos ajude a ajudar. E eu costumo falar nas lives, ó. A gente cuida do ser humano e dos seres humaninhos, ó. Porque, gente, essa é uma das fotos mais lindas que eu acho no Formiguinhas. Deixa eu ver aqui. A internet travou. Mas olha, olha que coisa linda. É, é um cuidado muito especial. Muito especial. Essa que eu acho, essa foto eu acho maravilhosa. Olha a Luca que falou aqui atrás. Oi, Luca. Não é linda? É porque, gente, é de imediato. O amor, minha gente. O amor, ele é imã, é magnetismo. Exatamente, exatamente. Ele gruda, olha isso. Ai, que coisa mais linda. Olha a coisa linda. Olha aqui atrás. Nossa, essa foto é incrível. Não é? Incrível. Eles são nossos melhores amigos, né? São companhias fiéis, leais. São, são. Eu tenho, olha, eu vim de uma família onde a gente, por exemplo, eu e meu irmão somos extremamente alérgicos. Extremamente alérgicos. Mas aquela alergia pesada aos pelos de animais. Mas a minha família sempre foi muito carinhosa e a gente sempre curou isso, sabe como? Curtindo os animais dos amigos. Passando um tempo, sabe? Passando um tempo com o animal do amigo porque, gente, é sério, pra quem tem alergia num grau muito alto, não é que você não pode ter, mas o convívio. Na sua casa, onde você dorme, você respira, o convívio, aí você fica mal mesmo. Nada impede. Meu irmão tá aqui, ó. Não é prova disso. Sempre é pra casa dos amigos, a minha família tinha cachorra. Eu cheguei a ter cachorro depois de adulto só. Porque eu conseguia controlar melhor. Resistência, Hugo. Cria, gente. Cria. Mas aí é um negócio muito... Como a gente era muito severa, a minha alergia do meu irmão era muito severa, você tem que criar a resistência. Eu, Hugo, aconselho a isso ser feito não com a criança tão nova. Você faça um pouquinho com a resistência melhor, senão a criança sofre e sofre muito. Porque, já imaginou? A cabecinha, quando eu falo sofrer, gente, é você, o amor absurdo por aquele animal. E você não poder ficar pertinho dele sempre. Porque se ele chegar perto de você, a sua alergia, ela progride, sabe? Sim, é difícil, é difícil. Sabe por que eu senti isso? Eu não levava a sério, tá? Essa história de... Isso mesmo, os olhos ficam inchados. Eu não levava muito a sério. Quando alguém falava, eu já... Vou contar, tá? Eu fazia assim, tipo... 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 Ah, eu tenho alergia de... Hum... Sabe como eu aprendi? Meu namorado, a primeira noite... Eu tenho gatos. A primeira noite que ele dormiu na minha casa, nós saímos de madrugada para ir para o pronto-socorro, porque travou. E ele não podia respirar. É perigoso. Respirar. E eu falei, nossa, retira o que eu disse e me perdoa, porque eu achava que era balela, que não... Mas aí, a gente começou a fazer gradativo, convivendo aos poucos e tal, tal, tal. E hoje, nós moramos juntos. E a gente tem os gatos em casa. E ele coloca os gatos, tipo, em cima do peito. E aí, eu falo, quem te viu, quem te vê... Porque, Ju, olha só, através da vida adulta, porque você vai conseguir... Você vai conseguir se regrar. A criança não consegue. É feliz, gente. É aqui, ó. E aí, passa mal. A Elis, que como eu, falou aqui, ó, cria resistência, sou asmática e tem o rinite. Em casa tem 18 peludos. Uau! Hoje ela está ótima. Olha só. Ó, a Paola, eu tenho alergia também, mas minha alergia não teve muita opção. Ela teve que lutar. É isso aí. Ai, maravilhosa! Muito bom, Paola. Ó, e meu irmão falou, mas os gatos e cachorros me amam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Justamente, pra pessoas alérgicas, a amparo animal, tem esse, deixa eu ver se eu acho aqui, que é o Lar Temporário. Olha, que campanha legal, Hugo. Meu Deus. Maravilhosa! Bruno, que está aqui, meu irmão, que está aí há quatro meses, dentro de casa, sem sair, precisa de um ser humaninho do lado dele. E o Lar Temporário pode ser uma boa pra você, Bruno, com um gatinho. Sem dúvida. Ó, o Cafofo da Kyuvi entrou aqui. Kyuvi é a nossa protetora maravilhosa, cadastrada na Ampara, faz um trabalho incrível. Ela tem foco em filhotes, então ela sempre tem filhotes maravilhosos pra adoção. E ela é uma das, que inclusive nos ajuda nessa campanha, né, que incentiva a lares temporários. Olha, eu vou falar pra você que os lares temporários têm 60% de tornados definitivos. Porque as pessoas, é como você falou, elas se apaixonam e aí é muito difícil depois deixar o animalzinho voltar pro abrigo, etc. Mas eu acho que assim, digamos que é um projeto piloto. Isso, é preciso abrir as portas. A gente convida as pessoas a abrirem as portas de suas casas, principalmente nesse período de pandemia em que os abrigos estão super lotados, né, e que a gente tem mais tempo pra se dedicar a essas vidas, na adaptação, na socialização desses animais. É muito maravilhoso, porque além de você ajudar a desafogar os abrigos, de você ajudar o animal socializar, de você dar a ele uma chance de conseguir um lar definitivo, porque eu vou te falar, quer queira, quer não, as nossas redes acabam ficando sobrecarregadas. E quando você que fez o lar temporário divulga no seu ciclo de amizades, nas suas próprias redes sociais, a chance desses animais conseguirem um lar definitivo é muito maior. Porque são, né, pessoas novas, posts novos, etc. Olha que maravilhosa. A Laura tem uma história super emocionante, que ela resgatou um animalzinho, um gatinho na Grécia, e ela trouxe com ela um animalzinho que estava na rua. Então, são muitos animais. A casa está perguntando, vocês pedem quanto tempo de lar, Ká? Pelo menos 90 dias de lar temporário. Três meses, né? A pessoa, ela tem que ser, que se acontecer alguma situação atípica, etc., a gente retira o animalzinho antes. Mas é um período que a gente fala que é para o animal socializar, se adaptar, porque quer queira, quer não, os abelos, né, eles acabam deixando que os animais, eles fiquem mais selvagens, digamos assim. Eles não têm o contato com o humano, né, eles não têm tanto vínculo. Eles ficam mais arredios, muito medrosos, muitos traumas. Então, o lar temporário ajuda, inclusive, para isso, para a gente torná-los mais seguros, para ficarem mais calminhos para um lar definitivo. Olha esses olhos. Olha, eu vou falar um negócio para você. Essa é a covardia mais bem-vinda que eu já vi. A acompanha mais bem-vinda que eu já vi. É, olha aí que coisa linda. É, é muito especial. E a gente tem tido relatos, assim, muito emocionantes das pessoas que levam os animais para dentro de casa e aí se apaixonam. Falam, pensei que eu não ia conseguir, me apaixonei e ele vai ficar para sempre. Que coisa. Ou então, para a família, né? Tipo, a mãe que visita, uma amiga que viu, fala, ai, minha amiga quis. E aí a gente faz a entrevista. É uma triagem rigorosa, importante que todo mundo saiba. Porque tem muita gente que acaba, né, nesse impulso, ah, eu estou sozinha, eu tenho o que fazer, eu estou sem companhia, eu vou levar o animal para dentro de casa. Mas são muitas responsabilidades, né? São muitas questões que envolvem você trazer uma vida, né? Para o seu convívio. Olha que foto mais linda do mundo. Essa é linda? Não, eles são melhores companhias, né? Só quem se abre para esse amor é que pode dizer o quanto especial é, o quão maravilhoso é. Eles agregam, eu falo que eu sou uma pessoa muito melhor por eles, porque embora não pareça, eu tenho uma personalidade muito difícil. e aí, pelos sinais, hoje, eu sou uma pessoa mais calminha. Olha o Sione, gente, olha o Sione. Olha o Sione. Eita, agora quem entrou aqui foi a nossa veria aqui de casa e eu mostrando essas coisas, espero que ela vai mostrar o Bento, você vai ver, viu? A veria aqui, minha esposa lindeza. E a gente está aqui, para você ter ideia, a gente está numa conscientização com o nosso filho, que é o Bento, de responsabilidade. O Bento tem nove anos. Que legal. E quando ele não construir a responsabilidade que a gente acha que ele ainda não está preparado, a gente não vai dar esse maior presente da vida para ele. Olha. É um lance de conscientização aqui feito por essa mulher, outra mulher incrível que cruzou na minha vida chamada Veridiana Reis. Olha a Verial Sione. Bartolomeu. Gente, Bartolomeu. Olha o Bartolomeu, gente. Olha o Bartolomeu, um olho com um olho claro. Um olho de cada cor. Isso que é o mais especial dos vira-latas, eles são únicos. Não tem um igual ao outro. É uma manchinha, é um olho, é um detalhe, é um rabo meio torto. Eles são únicos. Então, você vai ter um animal 100% original. 100% original. É ótimo. Olha que incrível. É. Ó, criança e animal é muito isso aqui, né? É. Esse é um post muito... É uma convivência que só quem também tem sabe o quão... Ele ajuda no desenvolvimento das crianças, né? Ajuda no desenvolvimento de uma forma geral na sensibilização, né? Você falou da responsabilidade. A gente tem uma cartilha pra quem quiser. No site da Ampara, no www.amparanimal.org.br, a gente tem lá uma aba chamada úteis. E ali, em úteis... Fala onde que tá que eu vou mostrar aqui. Tá. Tá no... Ah, no site. Ampara animal. Isso, no site. Amparanimal.org.br. Tá, vou entrar aqui e a gente vai falando e você já vai mostrar. Tá. Pra quem tem filho em casa, pra quem tem crianças, é sobre essa questão da responsabilidade de fazê-los entender a responsabilidade que é trazer um animozinho pra casa, pra dentro da família. Essa cartilha é super bacana, ela tem várias atividades voltadas pra criança. No site, a aba úteis... Amparanimal.org.br porque não está entrando aqui. É um A só. Amparanimal. Ah, tá. Isso. Tem muita gente que confunde. Amparanimal.org.br Agora. Pronto. Fala qual é a nossa navegação. Aí você vai entrar lá na aba úteis. Minha dislexia que me ajuda. Vamos lá. Peraí, peraí. Vou ter que colocar... Peraí, peraí, peraí. Coloca pra... Deixa eu ver. Nossa, será que mudou? Aí... Isso. Projetos. Deixa eu ver. Projetos. Olha a louca que mudou o site e ela não... Meu Deus. A padrinha... Em cima. Vê se tem úteis. Em cima. Que úteis? A gente vai achar. A padrinha... A Dote. Ó, tem apoiadores. A padrinha, a Dote. Abre que era uma vez. Ai, Thailinha. Lailinha. Olha a louca. Gente, eu preciso... Gente, aonde que tá isso? Volta lá, por favor, na página inicial. Eu vou achar. A gente acha aqui, ó. Pau. A gente tinha... Quer ver? Ah, essa campanha também é linda, hein? Vira lá, tá sem fome. Linda, 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 linda. A gente conseguiu captar uma quantidade muito bacana de ração. É... Quer ver? Como ajudar... Apoiadores... Me fala uma coisa. Pra continuar em cima nos ícones, tem mais opções? Tem mais ícones pra frente? Loja online, live print, blog, informações, Adote. A Padrinha. Apoiadores. Eventos. Como ajudar. Projetos. Campanhas. E o institucional. Ah, será que tá em campanhas? Vê... Ou o projeto... Vê... Deixa eu ver no... Não, essa não é campanhas, não. Vê se tá institucional. Quem somos, como surgimos, ampara Silvestre. Olha, eu vou ter que mandar pra você depois, gente. Me manda depois. A gente tem todas as nossas cartilhas no site. Agora eu preciso encontrar algo. Imagina. A gente tá fazendo uma reformulação no site, gente. Porque o nosso site tava com uma carinha uó, e a gente tá dando uma reformulada. Lindo. Ai, Fê. Felen, que saudade. Minhas amigas maravilhosas. Que ótimo. Olha, a K falando, talvez, informações. Menina, não sei se são informações, porque são cartilhas de conscientização. Aí tem cartilha infantil, tipo, tem todo o material pra baixar, pras pessoas poderem imprimir em casa. Ai, que legal. É, é muito legal. São cartilhas de educação infantil. E aí, lá tem, tipo, pra colorir, tipo, pra você fazer joguinho, pra criança saber... Ela tem que ajudar... Ela vai ajudar com a alimentação do animal, com o passeio. Quais são as atividades que ela pode ajudar no dia a dia, etc. Gente, olha só. Olha essa campanha incrível, meu Deus. Bom, peraí. É o que tá na pele, essa aqui, né? Muito forte. Essa é forte. Muito forte. Precisa ser, né? Precisa ser. Foi um soco no estômago, assim. A gente quis gerar um incômodo. Essa foto do Bruno é fantástica pra animais que são acorrentados. Animal usado pra entretenimento. Os testes em animais, né? Que também tem uma super... Aquário, né? Animais que estão mantidos em aquários. Tráfico de animais, que são animais que são amarrados e confinados. Penas, que a gente falou de penas usadas no carnaval. E também... A pele, né? Que na indústria da moda, infelizmente, ainda é usada. Pássaro na gaiola, que é inadmissível, inaceitável. Rinha, que é clandestina e ilegal, mas existe em muitos lugares do Brasil. Caça, né? Que, infelizmente, não discutiu isso recentemente. E venda de filhotes. E essa é forte, hein? Aquela de filhotes... Essa é forte, essa é polêmica. Porque era um dos grandes mercados de todas as lojas. Exato. De todas as marcas, né? Tipo, de lojas de rede de animais. Exatamente, exatamente. E aí, a gente fez uma associação, né? Para as pessoas se colocarem e entenderem que... E a questão da raça, né? Que muita gente considera importante. Então, foi uma ideia de colocar as crianças na vitrine. Para todo mundo fazer o link, né? Do quão isso é absurdo. O comércio de vidas. E me diga uma coisa. Da Ampara, que começou lá, 10 anos, para Ampara hoje, dessa trajetória, da jornada, quais os pontos que pegam? Quais foram as maiores dificuldades? Porque é o que eu gosto muito de falar isso aqui. As pessoas perguntam... Ah, Hugo, na carreira de um diretor, esse filme é tão bonito. A gente acabou de lançar um filme lindo, pelo rosto do bem. Ah, e como é que fazer esse filme? Eu disse, cara, o mais legal é a jornada. Os resultados, eles vêm pelo trabalho. É isso. Pela aglutinação de amigos. Mas a jornada é o que me cativa. E a jornada da Juliana e da Ampara Animal? Fala aí para a gente um pouco. Um pouco ou muito, o que você quiser. Sempre foi muito difícil. Mas eu acho o que o pessoal aqui do Projeto Formiguinhas disse sobre o entendimento de que você precisa racionalizar a emoção e agir de forma estratégica, de pensar muito bem sobre cada passo que você vai dar, fundar, abrir uma organização até que é fácil. O difícil realmente é se manter por tanto tempo, é se manter por 10 anos. O mais difícil é você, primeiro, saber que é uma causa que a pessoa que comete crime sai impune. Então você lidar com a impunidade e você lidar com casos absurdos de maus tratos todos os dias e saber que isso não vai dar em nada, isso gera uma revolta muito grande que você precisa administrar para não adoecer. Eu já adoeci muito, muito, em muitos momentos, assim. E tive que procurar ajuda porque era uma revolta e um inconformismo tão grande, né? De ver que os inocentes estão sofrendo e as pessoas estão aí cometeindo crimes, né? Então essa sensação de impotência, né? De você trabalhar, 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 dar seu sangue e tentar mobilizar tanto para as pessoas continuarem saindo impunes. Isso é a parte mais difícil de lidar, sem dúvida, né? De lidar com a ignorância humana, de perceber que tem tanta gente que é capaz de ser cruel, né? Com vidas inocentes e a gente recebe todos os dias esse tipo de notícia, né? Todos os dias a gente recebe pedidos de ajuda, questões que a gente não sabe lidar. De você falar, caramba, será mesmo que o bem é maior? É difícil você não perder a fé na humanidade fazendo o que a gente faz. É difícil você não desanimar, é difícil você ter forças para continuar todos os dias, né? De você falar, meu Deus, será que o que eu estou fazendo é enxugar gelo? É enxugar gelo? Ou não, eu não posso desanimar, não posso esmorecer, eu tenho que focar nos resultados, nas vidas que a gente está transformando, no resultado que a gente está tendo. Mas é difícil. É muito difícil não deixar a peteca cair e não desanimar diante disso tudo. Claro, a questão dos recursos, como eu disse lá no início, também é algo que... Também a gente está trabalhando, né? É muito difícil ter ajuda. Ampara, Hugo, ela seguiu uma linha que foi o que nos salvou, que foi a gente conseguir identificar uma carência de profissionalismo do terceiro setor com o incentivo de empresas para poder ampliar as nossas ações. Então, por exemplo, caramba, somos o segundo maior mercado pet do mundo. Tem muitas empresas que estão lucrando em cima disso. E o que elas estão fazendo pela responsabilidade social? Vamos convidá-las a fazer algo. Vamos desenvolver projetos e falar, caramba, poxa, que bacana, vocês hoje são líderes de mercado, vocês têm toda uma construção. Uma fatia disso precisa ser dedicada para aqueles que ninguém olha, para os marginalizados, para aqueles que ninguém ajuda. E isso funcionou muito. Hoje ela é mantida por empresas. E é dever, é bom frisar isso, desculpa, tá, Ju? É dever dessas empresas. É dever. É o DNA delas, é o mercado animal. Quando eu estou falando mercado animal, não significa que elas estão vendendo mais animais. A gente sabe, pelo menos aqui em São Paulo, muitas já não fazem isso, e até, desculpa, muitas já pararam de fazer isso. Mas é o comércio de produtos. Exato. Então, assim, é DNA delas, elas têm responsabilidade com isso. Perfeito. Você frisou muito bem e foi super importante você comentar isso, porque a sociedade está cobrando cada vez mais também. Não existe mais espaço para as pessoas, para as empresas agirem de forma irresponsável, delas não pensarem em toda a sua cadeia produtiva, sobre como elas estão se posicionando, sobre o propósito delas. Se elas não fizerem por bem, elas vão acabar fazendo por mal, porque a sociedade vai sabotar. A sociedade tem a opção de incentivar algo, de enaltecer algo e também de acabar com algo. Por isso que é importante as redes sociais, por isso que é importante a gente ter acesso às notícias. Esse foi o maior benefício, na minha opinião, da gente ter as informações para poder escolher. Esse poder de escolha é a nossa maior preciosidade, de que é justamente isso, você poder incentivar e potencializar quem é legal, quem está ajudando de fato, que não é só marketing, que não está só se aproveitando das causas, que está realmente entendendo isso como parte, como parte fundamental da sua essência e do seu propósito. Isso fez com que a gente conseguisse se manter até hoje. Ai, que legal, que legal, Ju. Olha só, rapaz, mulher, a gente está falando há 52 minutos. Eu quero que você agora fale como que as pessoas... Isabela Camargo, olha a honra, olha quem está aqui. Maravilhosa. Jornalista que eu admiro tanto. Boa noite, Isabela. Muito bem-vinda nesse papo. Essa live vai ficar salva. Olha, a gente já deu tanta risada e levantou pontos tão importantes aqui, né? E acho que o principal deles, quando a gente fala em amor ao próximo, em amor ao próximo, é... O amor ao próximo é o animal, é o ser humano, é o próximo, aquilo que está próximo a você. Amparo animal faz isso? Por quê? Gente, mais uma vez que eu reforço aqui. Flávia Altman, um cheiro, mulher, incrível, tive um prazer de fazer uma live aqui também. Que é o seguinte, Ju, organização dessa bagunça toda vem pelo papel do feminino. Né? Já vem sendo feito no Xingu há muito tempo. tá bom? E a sociedade entende e precisa de mulheres como você. Você é necessária, você é essencial. A Ampara é uma lindeza de tudo. E são as mulheres, gente, que vão organizar a bagunça feita por esses caras aqui, ó, esses héteros. Tá? Eu concordo. Eu quero que você... Mas é isso mesmo, mulher. E aí, Olhe, me diga uma coisa. como que a gente pode ajudar a Ampara Animal? Tem diversas formas de contribuir. A gente tem desde produtos, né? Na nossa lojinha, que tem coisas incríveis. Tem o apadrinhamento de animais, que você pode contribuir mensalmente, seja com voluntariado através de suas habilidades, seja adotando um animalzinho, seja se tornando um contribuinte mensal de algum projeto específico. Que a gente fala, ó, é importante que todo mundo saiba, a Ampara, ela só direciona as doações para projetos específicos, né? Como eu disse, quem mantém a nossa operação, Hugo, no caso, as pessoas que estão hoje na Ampara, são as empresas. Quando a pessoa faz a doação ou quando ela compra algum produto para nos ajudar, eles estão 100% direcionados para os projetos. 100% direcionados para quem precisa, para os animais, seja para o atendimento, seja para o Amparo de Protetores Independentes, ou seja para a conscientização através de educação, do público infantil e do público adulto, que a gente tem projetos distintos que são tão transformadores e tão importantes para a nossa sociedade. Ai, que legal, que legal. E na lojinha aqui, para você que tem um ser humaninho ou que não tem um ser humaninho em casa. Tem para a gente, tem para a bicha, tem para tudo. Que incrível. Olha as máscaras maravilhosas, muito legais. Somos todos isso aí, sem medo. A gente, todo mundo vira lá. Ninguém aqui é dono de nada. Essa é a nossa campanha que mais viralizou, que a gente fala justamente da nossa mistura. O brasileiro é uma grande mistura. Por que querer um animal de raça pura? Isso é uma grande bobagem. No caso, a estética, o pedigree, a raça, é o que menos importa. A gente tem que valorizar o amor incondicional que só esses animais são capazes de oferecer para a gente e que é tão especial, né? Que legal. Olha só, pessoas incríveis aqui que nos acompanharam na nossa live. Rico Lins, Focinho Caridoso está aqui. Karina, que está desde o início, um cheiro. Não, a Karina, além de ela ser uma mulher muito maravilhosa e necessária também no trabalho que ela faz com animais silvestres, com meio ambiente, o marido dela, Roberto Cabral, é um dos meus maiores ídolos, né? Ele é fiscal de operações, trabalha com operações de combate ao tráfico de animais silvestres no Ibama e é uma grande inspiração para o nosso trabalho. Uau, que incrível. Olha, eu vou virar agora para o Feito Formiguinhas para a gente arrematar essa live em lindeza de tudo. Vamos lá. E olha, eu vou lhe confessar uma coisa antes de acabar, de mostrar aqui nas minhas conversas de Feito Formiguinhas com nossa formiga mãe, né? Que maravilhoso isso. Aí ela falou assim, Huguinho, como está a agenda? Estamos correndo, amiga, fechando com uma galera massa, ela... Eu queria fazer um pedido. A gente falou, não, a gente vai fazer alguns tudo isso, quem a gente vai poder fazer? Ela fez, ah, tem que ser amada, ampara com a Ju. Eu fiz ótimo. Ela, pode ser no dia do meu aniversário? Eu fiz, deve. Aí a gente marcou, foi sexta-feira passada. Ai, meu Deus, você está brincando. Eu estou arrasada agora, eu não estou acreditando. Aí ela fez, Huguinho, você vai me dar de presente? Eu fiz, eu dei de presente, eu não lhe dou, eu não é com vida. E aí, gente, pela iniciativa mais incrível do mundo, do universo, a Hugu não pôde comparecer, desmarcou e está aqui hoje. Mas foi incrível o evento. Foi incrível, foi incrível, foi maravilhoso. A gente botou nosso desenho animado no cinema. Ah, demais. No cinema drive-in, é importante as pessoas saberem, né? Sem aglomeração. Isso, gente. Então, era para ter sido na sexta passada, não foi porque a Hugu teve que ir representar um par animal, tá bom? e num evento que foi incrível, num drive-in, mas está sendo hoje, está sendo lindo, vai ficar gravado e eu já deixo o convite para a gente fazer mais vezes com você, com as outras pessoas da Ampara. Vamos trazer a Ampara para junto desse arremate todo feito formiguinhas Ampara Animal. Ó, eu faço questão de mandar um kit nosso para a formiga mãe especial e, claro, para você também, mas eu quero que você entregue para ela, porque agora eu quero entregar um presentinho de aniversário. Ah, linda. ela falou, meu nível foi no dia dos vira-latas. Ai, nossa, que data especial. E olha aí, minha amiga, o que nós, o que esse grupo, eu vou correr um pouquinho, viu, gente, para ela poder dar tchau para nós. Foram, ó, 122 toneladas de alimentos doados durante a pandemia, tá bom? Foram alimentadas 61.155 boquinhas com a ação do feito formiguinhas. Então, pessoas, conheçam feito formiguinhas, conheçam Ampara Animal, não tenham medo, nos ajudem a ajudar. Vamos botar essas causas para esse mundão, chamar todo mundo para entrar com a gente nessa. É isso aí. Olha, mulher, o mundo precisa de pessoas essenciais necessárias como você, como Elis, como todas as mulheres do formiguinhas, tá? Continue assim, forte nessa sua jornada maravilhosa. Um cheiro em você, em todos os gatos que você tem na sua casa, no seu gato adulto, alérgico, de coragem, de coragem que enfrentou a alergia dele no nome do amor e tá aí com você. Parabéns para ele e para você, viu? É isso aí. Obrigada, meu querido, pela oportunidade, pela abertura e pelo convite. Eu também sou uma profunda admiradora do trabalho de vocês. Eu acho que vocês inspiram as pessoas a começarem, a dar esse primeiro passo pelo social que é tão importante, que faz com que elas despertem para a importância da participação de cada um. Muito obrigada mesmo. Ah, minha querida, muito obrigado. E olha, feito formiguinha, zamparo animal, together, juntinho, irmão Chipófagos, tá? Não é, dona Elisa? É assim que a gente caminha junto. Sozinho, meu povo, sozinho. A única coisa que você vai ter é cãibra. Você vai andar tanto que não vai ter ninguém para lhe carregar. É isso aí, é isso aí. Um beijo enorme. Tchau, minha querida. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.